Fala, galerinha das minhas turminhas, tudo bem? Gente, vamos para a questão número 3 do nosso exercício de revisão, porque a postila já foi, né? Já foi entregue, o exercício avaliativo também. Então, vamos ver aqui o que ele quer na questão número 3. Gente, ao final de uma campanha para compra de um bebedouro, gente, campanha para compra de um bebedouro, ó. É, vamos lá. Ao final de uma campanha para compra de um bebedouro novo para uma escola, a arrecadação foi apresentada a seguinte tabela. Então, aqui, gente, o número de pessoas que doaram. O número de pessoas que doaram 5 reais foram 12 pessoas, tá? 12 pessoas doaram 5 reais, 10 pessoas doaram 7 reais, 8 pessoas doaram 10 reais, 7 pessoas doaram 12 reais e 3 pessoas doaram 15 reais a nossa tabelinha, né? Então, gente, a gente está vendo hoje que a gente, nessa nossa aula aqui, já viu gráficos dos setores e a gente está vendo tabelinhas. Então, a tabela minha aqui, é, eu tenho linhas, né? E tenho colunas. Nas colunas estão representados o número de pessoas que doaram e o valor doado. Nas linhas, cada pessoa e cada valor, né? Então, vamos ver o que ele quer na primeira questão. Quantas pessoas doaram para a compra do bebedouro? Gente, é só somar, né? Eu tenho 12 mais 10, 22. 22, 22 mais 8, 30, né? 30 mais 7, 37, 40 pessoas, né? 40 pessoas. Opa! Ficou maiúsculo. doaram 40, né? 40 pessoas doaram. Aí, se vocês quiserem escrever para a compra do bebedouro, tá, gente? Então, é isso. Então, vamos ver se é verdade, né? 12, 22. 22 com 8, 30. 37, 40 pessoas. Qual o valor total arrecadado? Gente, essa questão que vocês têm que ter um cuidado. Por quê? 12 pessoas doaram 5 reais. Então, vocês vão primeiro multiplicar 12 vezes... Vou botar esse sinalzinho de vezes para não confundir com o pontinho de... aqui das vírgula, tá? 12 pessoas doaram 7 reais, mais... Tem que fazer somatório, ó. Mais... 10 pessoas doaram 7 reais. É uma expressão numérica, tá? 10 pessoas, 10 vezes... É... 10 pessoas doaram... Opa! Aqui é 5, tá? 5, agora aqui que é 7. Então, olha só. Vamos lá. 12 pessoas doaram 5 reais, então 12 vezes 5. 10 pessoas doaram 7 reais. 10 vezes 7. 8 pessoas doaram 10 reais. Então, vai ficar mais... 8 vezes 10 reais. Certo, gente? Vamos lá. E 7 pessoas doaram 12 reais. Mais... 7 vezes 12 reais. Acho que o espaço aqui... Vou ter que diminuir essa brincadeira aqui, gente. Senão, não vai dar, não. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou botar negrito, tá? Pra vocês enxergarem. Então, vamos recapitular. 12 pessoas doaram 12 vezes 5. Tá aqui. É... 10 vezes 7. Tá aqui. 8 vezes 10. Tá aqui. 7 vezes 12. Tá aqui. E 3 vezes 15. Mais... 3 vezes 15 reais. Eu garanto pra vocês resolvendo. Primeiro, a gente tem que fazer a multiplicação. Gente, 12 vezes 5 dá 60 reais, tá? 12 vezes 5 reais dá 60 reais. Mais... 10 vezes 7 reais dá o quê? 70 reais. 80 reais. Né? 8 vezes 10 reais. Né? Dá o quê? 80 reais. Agora, 7 vezes 12 dá 84, né? 7 vezes 12 dá 84, né? 7 vezes 12 dá 14. Dá mais 84 reais. E 3 vezes 15 dá 45. Vamos recapular, gente? Vamos lá. Vamos botar um espaço aqui pra ficar melhor pra vocês visualizarem aí no vídeo. Ó. 12 vezes 5, aqui eu trouxe, deu 60. Garanto pra vocês que 12 vezes 5 dá 60. 5 vezes 2 dá 10. Vai em 1. 5 vezes 1, 5. 1, 6. Verdade. 10 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7, tá? 8 vezes 10. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 80. 7 vezes 12. 7 vezes 2, 14. Vai em 1. 7 vezes 1, 7. 1, 8. E 3 vezes 15. 3 vezes 5, 15. Vai em 1. 3 vezes 1, 3. 1, 4. Então, precisamos somar essa brincadeira agora aqui, né? Então, 60, né? Vou pegar a calculadora pra gente somar rápido, né? Vocês somam aí no rascunho de vocês, eu vou pegar minha calculadora pra somar rápido, senão a gente perde muito tempo numa única questão. Então, vai ficar 60, mais 70, mais 80, mais 84, mais 45. Então, dá 339 reais, né? 339 reais. Tá? Então, esse foi o dinheiro arrecadado pra compra do bebedouro. Vamos somar de novo, gente? Aqui dá 70 mesmo, aqui dá 80, aqui dá 84 e aqui dá 45. Agora, vamos somar de novo pra conferir de novo. Então, 60 mais 70, eu sei que dá 130, né? Mais 80, aí vai dar 210, né? Mais 84, aí vai dar 294. Mais 45. 339 reais. Então, resolvemos a questão letra B da questão número 3, tá? Primeiro, ele queria saber a quantidade de pessoas que doaram. Só somar a quantidade de pessoas. E queria saber o total arrecadado, tá bom? Então, vamos pra questão número 4 aqui. O gráfico abaixo representa os dados de pesquisa sobre preferência em sabores de sorvete, sabendo que 500 pessoas foram entrevistadas, determine. Então, gente, aqui foram entrevistadas 500 pessoas sobre preferências de sabores de sorvete. de sorvete. Então, esse aqui é o azulzinho, né? Esse aqui é azul. É lilás, né? Essa cor aqui, 40%, que é o chocolate, ó. Aqui dá pra ver. Né? Né? É... Morango, 18%. Creme, 15%. Floco, 11%. E esse cara... Peraí, 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 peraí. Vamos lá de novo. Chocolate, 40%, morango, 18%, creme, 13%, flocos, 11%, e outros 18%. Gente, quando falar outros, é que na hora da entrevista, o entrevistado de repente escolheu uma outra coisa sem ser morango, creme ou flocos, tá bom? Então, essa aqui são as taxas percentuais de cada um. Mas lembrando que foram 500 pessoas entrevistadas, tá bom? Então, gente, o que ele quer na letra A? O número de pessoas que preferem sorvete de chocolate. Gente, tá em taxa percentual. Ele quer o número de pessoas que preferem chocolate. Chocolate, 40%. Então, eu preciso calcular 40% de quê? De 500. Então, a gente precisa calcular 40% de 500, tá? Vou tentar trocar essa cor aqui. Tá vermelho. Preciso calcular isso. Gente, o que a gente sabe de porcentagem, né? Que eu ensinei na aula pra calcular porcentagem. Que 40% é igual a 40 sobre 100. Deixa eu ver se tá copiada aqui a fórmula. Não. Tá em outra coisa aqui. Vamos inserir, vamos pegar aqui a fórmula. Vizinho. O que que eu sei de porcentagem, né? Vou copiar isso aqui. Pra eu saber a quantidade que preferem, né? Sorvete de chocolate. Eu sei que 40% preferem chocolate. Mas eu sei que o número de entrevistado foram 500. Então, vai ser 40% de 500. Então, 40% de 500. 40 sobre 100. Vezes. Né? Aí eu vou colocar o 500. Sobre 1. Eu sempre coloco sobre 1, gente. Porque eu multiplico a fração. Multiplicar numerador com numerador. Denominador com denominador. Mas como eu posso cortar os zeros da brincadeira aí? Quando tem dois zeros em cima e dois zeros embaixo, eu posso cortar e a brincadeira embaixo vai sumir, né? A brincadeira embaixo vai sumir. Aí... Vamos lá. Vamos cortar esse zero aqui embaixo. Vamos cortar. Vamos inserir aqui pra cortar esses zeros. Vou cortar dois zeros aqui. Né? E também vou cortar dois zeros aqui. Certo, gente? Então, se eu vou cortar dois zeros de baixo com dois zeros de cima, eu posso sumir todo mundo de baixo. Então, vai ficar o quê? O que sobrou pra gente aqui? Quarenta vezes cinco, né? Quarenta vezes cinco, né? Quarenta vezes cinco dá o quê? Duzentos, né? Cinco vezes quatro, vinte. Né? Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes quatro, vinte. Então, duzentas pessoas, duzentos pessoas, duzentos, duzentas pessoas preferem chocolate. Opa. Tá bom? Deixa eu diminuir isso aqui. Então, pra calcular porcentagem, gente, a gente usa multiplicação de fração. Só que a gente brinca de cortar os zeros. Aula dada, tá? Então, vamos aqui. Aqui, gente, a gente pode só até botar tudo isso aqui, mas trocar lá os valores, né? Então, vamos colocar assim. Números de pessoas que preferem sorvete de flocos. Gente, flocos, onze por cento, né? Então, eu tenho que saber calcular onze por cento de quinhentos. Tá? Então, eu preciso calcular onze por cento de quinhentos pra saber a minha resposta aí. Então, vamos aqui. Então, eu sei que... Vamos inserir essa brincadeira aqui. Vou passar uma fórmula, né? Eu sei que onze por cento é igual a onze sobre cem. Isso mesmo que vocês falaram aí. Vezes, né? Aí, quinhentos... Vou pegar essa fórmula aqui. Quinhentos sobre um, né? Sempre coloco um nozinho aqui. Então... Ah, professor, você pode cortar dois zeros e dois zeros? Sim. Aí, acaba a brincadeira de baixo? Sim. Quando você corta dois zeros em cima e dois zeros embaixo, você não multiplica ninguém mais de baixo, nem divide. Tá? Então, vamos cortar dois zeros de baixo com dois zeros de baixo. Opa! Nada a ver o que eu fiz aqui. Vou tirar isso aqui. Aí, quinhentos... Vou cortar os zeros, né? Do cem também. Então, aqui. Cortei... Quando eu corto de baixo, gente, os dois zeros de baixo com dois zeros de cima, eu não faço mais nada embaixo. Eu só multiplico os números que estariam em cima. Igual que eu fiz aqui, ó. Cortei zero de cima com zero de baixo. Então, o que sobrou? Quarenta vezes cinco. Duzentos. Duzentos pessoas preferem chocolate. Cortei dois zeros de baixo com dois zeros de cima. Sobrou o quê? Onze vezes cinco. Então, onze vezes cinco é igual a cinquenta e cinco pessoas preferem flocos. Tá? Vamos diminuir isso aqui para não ficar tão grande, né? Fechou? Então, fácil, né? Questãozinha fácil, né? Usamos cálculos de porcentagem analisando o gráfico de setores ou pizza, né? Então, vamos lá. Vamos para a nossa última questão da nossa aula de hoje e a gente finaliza, né? A nossa aula. Gente, vamos lá. Vamos ler a questão aqui. O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostraram o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelo funcionário A e B durante duas horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E durante três horas e meia. Então, olha só, gente. O funcionário A, aqui, ele realizou dez atendimentos aqui no gráfico 1, é duas horas e meia, tá? E o funcionário B, ele realizou vinte e cinco atendimentos em duas horas e meia. Aqui, no gráfico 1, são duas horas e meia. Agora, no gráfico 2, são três horas e meia, ó. O funcionário C, ele fala funcionário, é. O funcionário C realizou vinte e um atendimentos em três horas e meia. O D, trinta e cinco atendimentos em três horas e meia. E o funcionário E, vinte e oito atendimentos em três horas e meia. Aqui, funcionários trabalharam, atenderam o número de pessoas em duas horas e meia. E aqui, os funcionários C, D e E atenderam o funcionário, a quantidade de atendimentos, né? Aqui, foi por número de funcionários, tá? Observando os dois gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimento por hora. Cada um deles executou. O número de atendimento, né, por hora que o funcionário B realizou, a mais que o C é, letra A, quatro, letra B, três, letra C, dez, letra D, cinco e letra S, seis. Gente, vamos ver quantos funcionários, ele quer saber a relação do funcionário B e o funcionário C. Só que o funcionário B tá no gráfico 1, que trabalhou duas horas e meia. O funcionário B, vou botar o B aqui. O B, ele atendeu vinte e cinco pessoas dividido. Então, dividir isso por duas horas e meia, aí eu vou saber, por 2,5, eu vou saber quantos funcionários ele atendeu. Certo, gente? Certo, porque o gráfico 1, o gráfico 1, esse funcionário A e B atenderam as pessoas em duas horas e meia. Então, como o funcionário B atendeu vinte e cinco pessoas em duas horas e meia, quantos funcionários atendeu por hora? Então, vamos ver aqui. Vamos dividir. Dois vírgula cinco, vinte e cinco, vinte e cinco, dividido por dois vírgula cinco. Isso aqui vai dar igual a dez. Então, ele atendeu dez pessoas por hora, né? Verdade? Dez pessoas por hora. Concordam comigo? Dez vezes vinte e cinco, dez vezes dois e meio, vinte e cinco. Agora, vamos ver o funcionário. Certo, gente? Olha só. Em uma hora, ele atendeu um, ele atendeu vinte e cinco em duas horas e meia. Mas quantos funcionários ele atendeu por hora, gente? Tá? Ele quer saber aqui, ó. Por hora, tá? Então, é só dividir o do vinte e cinco, que é o funcionário B, por duas horas e meia. É a hora total de atendimento que ele gastou. Então, vamos lá. Funcionário C. Funcionário C atendeu vinte e uma pessoas dividido por três e meia agora. Ele atendeu vinte e uma pessoas em três horas e meia. Então, quantas pessoas ele atendeu por hora, tá? Ele quer saber por hora. Então, a gente vai fazer vinte e um dividido por três e meia. Então, isso aqui vai dar seis. Então, ele atendeu seis pessoas por hora, tá? Vamos fazer, vamos pensar de novo nesse gráfico, gente. Gente, que fique bem claro aqui, que esse gráfico um aqui, esse funcionário A, ele atendeu dez pessoas, dez pessoas em duas horas e meia. E esse funcionário B atendeu vinte e cinco pessoas em duas horas e meia. O gráfico um são funcionários que atenderam pessoas em duas horas e meia. Já o gráfico dois são funcionários que atenderam pessoas em três horas e meia. Esse funcionário C atendeu vinte e uma pessoas em três horas e meia. O funcionário D atendeu trinta e cinco pessoas em duas horas e meia, três horas e meia. E o funcionário E atendeu vinte e oito pessoas em três horas e meia. O que que ele quer nessa questão? Ele quer saber quantas pessoas, a diferença, tá? De pessoas por hora que o funcionário B atendeu, por hora que o funcionário C atendeu. O funcionário B atendeu, dividindo vinte e cinco a quantidade, pelo total de ordem, dez pessoas por hora. E o funcionário C, eu dividi por três e meia, porque o gráfico dois, três horas e meia. Vinte e um dividido por três e meia dá seis. Então, como ele quer saber a diferença, eu vou pegar dez. Vou pegar a quantidade do B menos a quantidade do C. Ele quer saber a diferença do B e C, né? Então, a quantidade do... Então, isso aqui vai dar igual a quatro, tá? Então, a resposta certa, letra A, gente. Tá? Vamos inserir aqui uma setinha, pra ficar bonitinho. Então, letra A. Tá ali. Vou botar até vermelho aqui, pra ficar mais bonitinho. Tá bom? Então, é só fazer a continha e a divisãozinha aí. E no final, como ele quer saber, ó. Ele quer saber, né? O número de atendimento por hora que o funcionário realizou. Ah! Ele realizou a mais. Ele realizou a mais quatro funcionários. A mesma coisa, a diferença, né? Então, é isso. Terminamos a nossa aula, tá? E se ficarmos de férias, boas férias pra todos. E vamos orar pra tudo correr bem pro ano que vem. Tá bom? Um abraço, professor Delmir. E se precisar de mim pra alguma coisa, tô lá no WhatsApp, no Facebook e por aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.